O que é o senhor? Sim, me foi dito o que eu teria que fazer. O Brasil tem, já desde os anos 80, o programa chamado Amazônia Azul, sobre a liderança da Marinha, que articula o componente de defesa, o componente científico e, digamos, vislumbra o componente econômico, contempla de alguma maneira. Isso virou uma política de Estado que tem tido continuidade, apesar das alternâncias naturais de governo. Como a senhora vê as possibilidades... Primeiro, a cooperação efetiva entre Brasil e Portugal nessa área, nos diversos componentes, em particular no componente científico e do conhecimento, e quais são as perspectivas que a senhora vê para, digamos, haver maior cooperação do Brasil e Portugal em relação ao conhecimento, sobretudo, do Oceano Atlântico? Por favor. Se identificar rapidamente. Bom dia, eu sou o Léo Coutinho, jornalista aqui de São Paulo. Tenho acompanhado o programa de desenvolvimento Portugal 2020. Há 10, 15 dias, mais ou menos, na Fiesp, aqui em São Paulo, o ministro... O secretário da Internacionalização fez uma apresentação, Jorge Costa Oliveira, fez uma apresentação muito interessante. E o Portugal 2020 está para promover a internacionalização de Portugal, mas mais voltado para a indústria e no norte de Portugal. Mas, na relação de tudo que a gente tem de costa, no Brasil e toda a costa que o Sérgio citou portuguesa no mundo, fica impressionante... Me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas quem vai a Portugal a turismo, visita. Vai lá olhar a onda em Nazaré, dá uma passada rápida por Cascais, vai conhecer o Cabo da Roca, mas não é... Talvez a costa portuguesa, o turismo de praia, o turismo de mar, não seja tão prestigiado quanto é o turismo nas cidades e no interior. Aqui no Brasil, talvez a gente esteja muito aquém de turismo de modo geral. Esse ano aqui, infelizmente, começou com rebeliões em presídios e a imagem do presídio no Rio Grande do Norte era impressionante. Era uma praia linda, cheia de dunas, e um presídio estacionado ali em cima. Bom, isso aqui tinha que ser um hotel, mas não, está lá um presídio, enfim. Então, eu gostaria de saber, se a senhora pudesse se aprofundar um pouco mais, quais são os programas de incentivo para turismo nesse programa da economia do mar, por favor. Milton, ao meu lado aqui. Bom dia, ministra. Meu nome é Milton Luiz, eu sou presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, é o Banco de Desenvolvimento, e eu fiquei muito interessado quando a senhora mencionou aqui o Fundo Azul. É um fundo voltado para financiar principalmente projetos e empresas que são conceituadas como startups. A minha pergunta, nós também temos aqui alguns fundos, administramos fundos de governo, e temos também várias empresas, startups, que investem forte no campo da biotecnologia, e eu queria saber, esse fundo azul, ele também pode estar aberto para empresas dentro de um intercâmbio entre Brasil e Portugal? eles podem aceitar empresas brasileiras que estejam investindo nesse campo da exploração, enfim, de todos os aspectos relacionados à parte marítima? Muito obrigada pelas questões, são extremamente interessantes. Obrigada pela primeira, colocada pelo Sérgio Fausto, eu julgo que esta questão da cooperação entre Portugal e o Brasil é uma questão central nesta matéria relativamente à CPLP. Porque nós, por um lado, temos uma dimensão, do lado do Brasil existe uma dimensão quase continental no país, e portanto tem uma costa e tem uma riqueza de economia e social que é extremamente interessante e tem um nível de desenvolvimento extremamente interessante, e, por outro lado, temos Portugal, que tem esta ligação e esta relação de pertença também, não só com a CPLP, mas com a União Europeia, em que temos todas as vantagens de unir o melhor dos mundos todos, porque ao unir-nos, de facto, e ao termos o projeto de cooperação, temos aqui a união dos melhores dos mundos todos, se é que em alguma coisa isso é possível, temos o melhor dos mundos todos, mas é possível potencial, e de facto, quando eu há pouco dizia que através do Observatório do Oceano, do Observatório do Atlântico, nós podemos estabelecer parcerias, essencialmente com grandes centros de investigação que se dediquem a esta matéria, podem ser centros, grandes centros de investigação, ou podem ser centros que não sejam só de investigação, mas também têm uma componente prática e, seguramente, não deixaremos de aprofundar a possibilidade de ligar à Amazônia Azul, que referiu, e que eu não tinha conhecimento, mas que me parece uma questão muito interessante, muito interessante, porque termos segurança, termos ciência, termos economia, são sempre os três grandes desafios que se colocam, e, portanto, arranjaremos, com certeza, a forma de cooperar, quer através do Observatório, quer através de outros programas de cooperação que possamos fazer em cada uma destas áreas. Relativamente à questão que o Léo Coutinho colocou, foi um bocadinho mais do que uma questão, também fez uma avaliação, sabe que nós não começamos todos os anos, nem todas as décadas, nós não começamos os países de raiz, e, portanto, temos as heranças que temos. Tem um estabelecimento prisional numa bela praia, nós também temos. Nós temos a costa alentejana, que é uma costa lindíssima, e que, de facto, lá tem um estabelecimento prisional, em que nós temos a intenção de transformar num resort e fazer um estabelecimento prisional mais novo, com mais condições, adaptado. Só que estas coisas... Eu adorava ter uma varinha mágica, não tenho. Não tenho, adorava, fazia assim. A Câmara, com três quilômetros de praia, tem um presídio. Bom, a vida é assim, a vida é assim, porque os conceitos há 500 anos, há 300 ou há 100 anos eram diferentes daqueles que são hoje, e, portanto, assim como a atração pelas praias também é diferente hoje daquilo que era há 100 anos, e, portanto, a valoração que se faz da costa e destes espaços é diferente daquela que se fazia antigamente, e, portanto, é natural que as nossas heranças sejam pesadas. É assim, é a vida é assim, é a vida é assim, e temos é que ver, temos é que requisar importâncias, e, portanto, se for ver efetivamente importante para o desenvolvimento do país aquela zona, com certeza que as entidades públicas decidirão transferir, transferir, até porque a mais-valia, se é um terreno do domínio público, a mais-valia que vier pela comercialização daqueles terrenos, reverte para o setor público, com certeza, a parte dessa mais-valia é apropriada para o setor público, e isso servirá como financiamento, ou parte do financiamento, para transferir o equipamento público para outra zona. Não podemos ter preconceitos de tudo aquilo que está mal, de acordo com os critérios de hoje, tem que ser arrasado e começar de princípio. Não é assim, acho que não é assim. Agora temos que, de facto, estabelecer também prioridades do turismo. Nós não viremos para o Brasil promover as praias portuguesas. Era um contrassenso, porque nem em dimensão, nem provavelmente, principalmente em temperatura de água, nós podemos competir. Aquilo, provavelmente, que podemos promover no Brasil é outro tipo de turismo, que é o turismo de cidade. Nós temos, de facto, cidades lindíssimas e com um peso histórico substancial, não só Lisboa, como o Porto, como outras cidades, e que têm tido crescimento a nível de turismo derivado das políticas agressivas de promoção, que têm tido crescimentos absolutamente fantásticos, mas assim como podemos promover o turismo religioso associado a Fátima, mas também associado ao Minho de Portugal, e que atrai católicos de todo o mundo, e que também tem sentido um crescimento permanente, mas também o turismo do Douro, que ligamos o Douro vinheteiro, portanto, as propriedades onde se faz o vinho do Porto, com zonas muito interessantes para a náutica de recreio, com cruzeiros no Douro, ou seja, nós temos que promover aquilo que para nós é um fator diferente, temos que ter um fator diferenciador de uma determinada área. Eu devo dizer que também é um bocadinho absurdo, se a Escócia viesse promover as praias das escocesas. Em Portugal, enfim, nós podemos ir à Escócia, porque tem uma natureza diferente, tem uns castelos diferentes, enfim, mas nós, portugueses, não iremos para a Escócia passar férias para a praia, não é? Por isso é natural que o conhecimento que se tem no Brasil sobre as praias portuguesas também seja muito mais diminuto do que o conhecimento que qualquer europeu tem sobre as praias portuguesas, porque isso aí sim, nós e a Escócia, enfim, o sul da Europa são as praias por excelência de toda a Europa. E, portanto, nós temos que dedicar... Agora, o financiamento, o apoio aos financiamentos que nós temos... Repare, o financiamento não é... não se dedica... ou não deve ser canalizado para atividades que, só por si, são rentáveis e que não carecem de apoio público para a sua promoção. É o caso do turismo na forma geral. Exceto, e é isso, aquilo que nós temos feito, é quando queremos promover outro tipo de turismo. Por exemplo, o turismo no Douro. Nós queremos promover o turismo no Douro e, portanto, existe financiamento público para a promoção do turismo no Douro. Ou turismo associado à natureza, o ecoturismo. Aí existe financiamento público através destes mecanismos para financiar. Mas, com certeza, não temos financiamento público para fazer um Beldo Resort situado no Algarve. Enfim, porque... Porque isso é uma atividade privada e, portanto, não temos... não temos nem devemos canalizar o esforço financeiro público para essas áreas. Portanto, o financiamento público deve ser para financiar áreas que nós queremos promover e queremos promover na defesa do interesse público, seja por razões ambientais, seja por razão de aumentar, alargar o espectro das potencialidades económicas, seja por razões sociais, seja aquilo que for, mas tem que ter um interesse público subjacente à sua aplicação. relativamente ao Fundo Azul. O Fundo Azul está aberto a empresas de todas as nacionalidades, desde que esteja para investir em Portugal. Obviamente, não é? Obviamente, se fosse naturalmente. E como nós damos primazia a projetos que associem ciência e indústria, com certeza que serão valorizadas parcerias entre centros de investigação e indústria e se envolverem centros de investigação portugueses ainda melhor. Só complementando, os custos financeiros dessa operação são de que natureza? Ou são a fundo perdido? Parte do Fundo Azul está concebido assim. Se forem atividades ligadas à ciência pura, à investigação pura, segurança ou proteção ambiental, ou seja, atividades que não tenham retorno financeiro, ia dizer económico, mas têm retorno económico, claro que tem, mas retorno financeiro são financiamentos a fundo perdido. se forem com o objetivo de rentabilidade financeira, naturalmente, são financiamentos que têm que ter retorno, têm que ser pagos. Aliás, para financiarem novos projetos, naturalmente, que as condições são mais favoráveis que as da banca comercial, obviamente. Temos tempo para mais perguntas? Fui advertido que tem gente atrás de mim aqui que quer fazer perguntas. Tem uma pessoa aqui. Cinco minutos. Então, eu peço para as pessoas serem super concisas na pergunta. Bom dia, ministra, professor Fausto. Adriano Stringini, sou da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp. O Portugal 2020, como falou o colega, tem um esforço muito grande na área de saneamento. Se eu não me engano, está expandindo para 50% a cobertura em águas residuais ou coletor de tratamento de esgoto. E todos nós sabemos a importância do saneamento para a área do mar, seja com os coletores, seja com os emissários. Então, nessa linha, e pegando carona, que o ano que vem a gente vai ter o Fórum Mundial da Água aqui no Brasil, o nosso secretário é presidente do Conselho Mundial da Água, a senhora acha possível haver cooperação na linha do Fundo Azul, porque tem uma linha lá para ambiental e para saneamento ambiental, para controle em educação ambiental e meio ambiente, sobretudo em parcerias tecnológicas e de educação e saneamento ambiental, talvez no âmbito do Fórum Mundial da Água. Então, seria, enfim, uma linha de provocar isso. Há uma pergunta aqui. Leve o microfone lá, por favor. Bom dia, ministra. Bom dia a todos. Meu nome é Rubens Rezende. Eu gostaria de saber mais um pouquinho sobre o programa Portugal 2020, onde os empresários brasileiros poderiam atuar nessa área do mar. Referente, porque eu conheço bem o programa 2020 de Portugal, mas para a área do Porto, lá para cima, para levar empresários para se estabelecerem lá e lá criar impostos de trabalho e trazer, inclusive, divisas para o próprio país. Agora, nessa área do mar, onde caberia um empresário brasileiro, um empresário nacional ir para lá para atuar mais ou menos em que área específica? que a senhora poderia falar, por favor. Eu vou abusar aqui, vou abusar novamente. Se for possível, a senhora poderia tratar de eventuais contenciosos que Portugal tenha, na definição dos seus territórios marítimos, problemas de segurança nesta área, portanto, de controle da soberania, seja em relação à pirataria, o que seja. Quer dizer, tratar um pouco mais do aspecto da defesa ligada à pasta que a senhora dirige. Vou começar exatamente aqui pelo fim. Existem dois programas que me vêm de imediato à memória quando me coloco essa questão. Um deles tem a ver com uma legislação que estamos, neste momento, a preparar para possibilitar a segurança privada a bordo dos navios. E porquê? Porque, de facto, a pirataria nas grandes rotas mundiais tem sido acentuada e já não é só na Somália, já existem outros, aliás, a Somália já está relativamente controlada, mas existem outras zonas de pirataria em que são rotas importantes quer no norte-sul quer nas rotas para o extremo-oriente e, portanto, é uma situação que nós temos que fazer face. Neste momento, aliás, estamos mesmo a fechar, foi a última coisa que eu estive a fazer na sexta-feira passada, foi a preparar essa legislação em concertação, naturalmente, não só com o Ministério da Defesa Nacional, mas também com o Ministério da Administração Interna, que é o nosso negócio internos, internos, tem o Ministério do Interior, exatamente, exatamente, e que foi o mar, precisamente, a coordenar, para que não houvesse essa questão clássica se ficava do lado do Ministério do Interior ou do lado do Ministério da Defesa Nacional. Mas eu devo dizer, só um parênteses, porque acho que é importante, eu tenho uma excelente relação, quer com o Ministro da Defesa Nacional, quer com a Ministra da Administração Interna, portanto, são relações absolutamente fantásticas e eu acho que, principalmente no caso da Defesa Nacional, eu juro que o Sr. Ministro tem tanta preocupação com a área do mar como eu tenho. Agora, é uma questão muito complicada, porque nós temos todas as soluções possíveis e imaginárias por esse mundo fora. até na Europa temos, desde ser a Marinha Nacional a fazer esse trabalho, que nós, obviamente, não temos essa capacidade, não temos efetivos na Marinha suficientes para fazer o acompanhamento de todos os navios, como também não acharíamos que fosse essa a solução mais adequada. Aquilo que nós vamos, estamos a criar, é regras para que possam embarcar segurança privada com armas classificadas já como, se fossem da Marinha de Guerra, enfim, como Marinha de Guerra e que têm que ficar condicionadas e supervisionadas quer na entrada quer na saída dos navios e que têm que ser acompanhadas naturalmente pelas forças policiais nesse processo de entrada e saída, assim como tem que ser possível ao comandante do navio se controlar em situação de paz, em situação de não haver nenhuma ameaça, controlar aquilo que se passa com essas, com as pessoas por um lado e também com as armas por outro. Agora, é uma questão que não vale a pena acharmos que não existe. Existe e por isso tem que haver segurança a bordo e por isso tem que haver segurança a bordo compatível também com os portos de embarque, com a legislação que existe nos portos de embarque e desembarque porque como sabemos existem países em que não aceitam que as armas entrem no seu mar territorial e portanto temos que encontrar a solução para que ou essas autoridades possam controlar o armamento ou para o desembarcar antes de entrarmos nas áreas territoriais e é isso que é uma questão que não vale a pena acharmos que não. Aliás, a própria IMO já emitiu tantas recomendações sobre isso. Nós somos dos últimos países da União Europeia a ter legislação nesta área e portanto é uma questão que dentro de dias entrará em Conselho de Ministros entrará em circuito legislativo. Agora, relativamente à questão do financiamento à questão do Portugal 2020 o Portugal 2020 vai para além e tem outro tipo de fundos comunitários daqueles que não são abrangidos pelo Mar 2020. Nós temos um programa comunitário que é o Mar 2020 que é dirigido exclusivamente à área das pescas e a outras áreas do mar e não pode haver candidaturas fora pode ser para a agricultura pode ser para a indústria conserveira pode ser para programas da economia circular pode ser para programas de turismo de ecoturismo pode ser para um variedíssimo conjunto de questões. Agora, dentro do Mar do Portugal 2020 existem por um lado programas destinados às infraestruturas às infraestruturas agora os projetos que estão ligados a essas infraestruturas já foram definidos no início do programa já estão definidos à partida existe um pacote global que foi apresentado à Comissão Europeia portanto, só aqueles projetos é que podem ter financiamento na área das infraestruturas mas existem um conjunto muito alargado de projetos que podem ser candidatos a outros fundos comunitários e que não é o que conta é a nacionalidade do projeto e não a nacionalidade dos proponentes pode ser uma empresa de qualquer país a candidatar se o projeto seja compatível que é o Compete 2020 em que de facto aí nós temos podemos ter projetos de todas as áreas desde o turismo à logística a outros projetos porque é transversal tem a ver com competitividade e a competitividade seja no mar seja fora do mar tem determinadas regras e portanto pode haver pode haver esse financiamento relativamente à questão do Fórum Mundial da Água e da possibilidade do Fundo Azul financiar eu não vejo com muito possível disso porque existe um outro fundo em Portugal que é um fundo extremamente importante que é o Fundo Ambiental e esse sim pode financiar o Fundo Ambiental resultou da fusão de vários fundos que havia porque a Coisinha tinha um fundo foi o Fundo Português de Carbono e outros fundos associados à promoção ambiental que se fundiram todos e se juntaram no Fundo Ambiental o Fundo Ambiental que é gerido pelo Ministro do Ambiente tem a possibilidade de financiar este tipo de intervenção principalmente a investigação nesta área então se forem projetos de parceria conjunto nós estamos abertos em todas as áreas muito sinceramente e é um desafio que deixo a estabelecer parcerias no sentido da investigação e da inovação temos todo o interesse e temos toda a disponibilidade para estabelecer essas parcerias e eu julgo que é extremamente interessante associar centros de investigação e organismos públicos que sejam reguladores reguladores não necessariamente reguladores em termos genéricos mas podem ser reguladores técnicos de determinadas áreas e portanto temos toda a vantagem em fazer essas parcerias e eu julgo que o meu querido amigo e colega João Pedro Matos Fernandes que tem todo o interesse em promover isso e transmitir-lhe essa vontade muito bem parece que a ministra está em cima da hora eu queria agradecer imensamente a sua presença a sua participação pena que não temos mais tempo essa casa está aberta para a senhora voltar para termos esse tipo de discussão acho que é importante as possibilidades que temos aqui de cooperação Brasil e Portugal nessa área então pediria a todos uma salva de palmas a ministra obrigado obrigado Obrigada.